O meu FMEB já está aberto aqui. Junto com o material, junto com os dados, foi enviado um PDF, esse aqui. O PDF é o exemplo, análise de multiscritério na identificação de áreas suscetíveis aos processos de erosão do solo na sub-bacia do Rio Pequeno, no Paraná. Essa sub-bacia se localiza na parte sudeste do Paraná. Ela faz parte da bacia do Alto Iguaçu e é uma região bem didaticamente simples da gente modelar. Então, que todo mundo esteja aberto aí com o PDF para ir acompanhando. Eu não vou deixar aberto aqui porque eu vou utilizar o ArcMap, mas o PDF vai nos garantir o passo a passo, o correto, né, dessa nossa prática. A apostila está, para quem não conhece o meu padrão de apostila, a apostila é dividida em passos. Passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Não vou mostrar todos, mas nós vamos explorando cada um minuciosamente. Espero que vocês já estejam abertos já, para não ficar perdidos durante a prática, mas qualquer coisa pode falar no chat que eu volto, eu tiro alguma dúvida, qualquer problema pode avisar que eu volto atrás e explico tudo direitinho. Eu vou bem devagar, não vou correr, não estou com pressa, né, mas é bom com o PDF aberto e acompanhando direitinho para garantir o bom aprendizado de todos. Então, para começar, com o ArcMap aberto, né, vamos realizar análise em multi-critério na identificação de áreas suscetíveis aos processos de erosão do solo na sub-bacia. O que é o processo erosivo? O que consiste a erosão do solo? A erosão do solo, primeiro, ela prescinde de áreas expostas, né, de áreas desmatadas, de áreas com ausência de cobertura vegetal. Ok, o processo erosivo, ele é um conjunto de processos físicos de desagregação de cada partícula que compõe aquele solo ali, seja um solo argiloso, seja um latossolo, um cambissolo, mas quando ocorre a desagregação de cada partícula, já acontece o processo erosivo, o transporte dessa partícula é a deposição, aonde que essas partículas que se desgarram do solo, seja ele de forma eólica, né, através dos ventos, temperismo dos ventos, ou de forma hídrica, né, através das chuvas, aonde que essas partículas vão se depositar. Então, isso já, isso já se caracteriza como um processo erosivo, processo de desagregação, de transporte e de deposição dessas partículas que se desprenderam do solo devido às forças do vento ou às forças de precipitação, né, as forças hídricas, né, ou as forças hídricas antrópicas, né, que são os diques, né, as barragens que favorecem a erosão no solo, né. Primeiramente, antes de surgir essa dúvida, eu quero mencionar, eu quero destacar que a pluviometria, ela é importantíssima na modelagem dessa ocorrência, né, que é a erosão, ela é importantíssima, porém, infelizmente, não há dados pluviométricos, não há dados de estação, né, não há dados de precipitação de altura de chuva, né, e não há dados sobre estações pluviométricas no local de estudo. Então, ela não vai ser abordada. Porém, ela é uma pré-condição de ocorrência dessa erosão. Então, nós vamos modelar, nós vamos modelar a característica física do terreno que contribui para o processo erosivo. a coordenação, né, a correlação entre os fatores físicos, né, que o terreno apresenta no processo de erosão, já tendo como pressuposto a ocorrência de precipitação local, né, entendeu? Então, para preencher essa ausência de dado pluviométrico, nós vamos modelar fisicamente todas as condições necessárias que contribuem para o processo de erosão. É só para destacar, porque essa dúvida existe e é muito importante nós, né, primeiro modelar a característica física do terreno para a ocorrência da erosão. E segundo, havendo os dados de precipitação, determinar o quanto de intensidade que aquela erosão vai ocorrer naquele local, a partir dos dados de pluviometria. Então, a pluviometria vai garantir o quê? A intensidade de... a probabilidade maior de ocorrência desse evento que é a erosão. E não, nós, como não temos esses dados, nós vamos só modelar fisicamente através de aspectos de relevo, de uso do solo, vamos modelar fisicamente os fatores que levam à erosão do solo. O objetivo é capacitar o aluno, desenvolvimento, né, no manejo da ferramenta da análise de muitos critérios. E nossa área de estudo é a sub-bacia do Rio Pequeno, né, ela está no sudeste do estado do Paraná e compõe, né, a bacia principal do Alto Iguaçu, também no estado do Paraná. Os dados, eles foram disponibilizados, né, pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Índicos, por meio de uma autarquia, né, aqui é Rio Águas, né, lá é Águas do Paraná. E está lá no site, tem todos os dados vetoriais, tem dados matriciais de modelo digital de terreno também, tem ortofoto, tem imagens orbitais, tem uso do solo, geologia, pedologia, e é isso. E vamos começar. O passo 1, nós vamos só conhecer, né, os dados brutos, os dados brutos levantados naquela etapa de modelagem conceitual, né. Como os nossos dados não foram adquiridos através de uma equipe nossa, né, de levantamento, que nós determinamos, ou a escala de representação, todos os dados adquiridos, né, no site de Águas do Paraná, né, no site da Secretaria de Meio Ambiente, todos esses dados, eles se encontram numa mesma escala, né, eles se encontram na escala de 1 para 10 mil. Esse encontro na escala de 1 para 10 mil. A orientação geodésica, ela se apresentava em SIGLAS, em SAD69, depois eu transformei para SIGLAS 2000, porque é a referência oficial agora. E o sistema de projeção é o sistema UTM no fuso 22 sul. Então, primeiro nós vamos abrir todos os dados brutos e aplicar uma simbologia a fim de preparar um cenário intuitivo, amigável, né, para o processamento desses dados, para a geração do mapa de fator, né, e posteriormente o mapa global. Então, vamos abrir todos os dados, vem a linha de data. Eu vou fechar minha apresentação aqui para não correr em trava, para não travar. Fechar o paint também, para não travar. Vou fechar o colômbio. Pronto. Sim, tá. Então, primeiramente os dados foram divididos em dados iniciais, que são os dados brutos, os dados intermediários, que são os mapas de fatores, todo o geoprocessamento que nós vamos utilizar, e os mapas finais, que vai ser o mapa global, gerado, preliminar, e depois vai ser esse dado global, reclassificado, para as notas de ocorrência alta e ocorrência baixa. Então, intermediários iniciais e finais. Os dados originais, como eu não utilizei o modelo digital de terreno da fonte, né, da Secretaria de Meio Ambiente, eu gerei, né, ele é hidrologicamente consistido, ou seja, a rede de drenagem, ela é utilizada na determinação de depressões e altimetrias mínimas, né, no nível dos rios, no nível da rede de drenagem, e os dados originais indicam que o adensamento de pontos cotados, né, o adensamento de cotas, e as curvas de níveis de 10 em 10 metros. Essas curvas de níveis, elas foram restituídas a partir de um levantamento aerofotodrométrico, e são dados da Secretaria de Meio Ambiente. Então, iniciais, abra o dado área de estudo, todos os dados apresentam esse prefixo aqui, SB, rio pequeno, tá, sub-bacia, rio pequeno. Abra o dado área de estudo, depois hidrografia, o MDT hidrologicamente consistido, o dado de solos e o dado de uso do solo. Espera um pouquinho. E é aberto o dado, né, percebe que ele foi aberto de qualquer jeito, de uma forma também que eu não consigo visualizar todas as camadas simultaneamente. Então, vamos aplicar simbologia para cada dado. Primeiro vamos, não, vamos aplicar simbologia e depois nós posicionamos cada camada a fim de nós visualizarmos todas elas simultaneamente. SB, rio pequeno, uso do solo, primeiramente, aqui na pochila, vamos colocar assim, cor, e o uso do solo vai ter contorno verde. No color, né, em preenchimento de cor, e a cor de contorno vai ser o verde, e coloca a espessura 1.